Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Símbolos nas Palavras Em nos reportando à indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nos propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que venha a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem enregelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando, podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós. Texto extraído do livro Busca e Acharás Psicografia de André Luiz Pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e bem Música 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 Legenda Adriana Zanotto